E aí, meu povo! Voltei com mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer uma mini-tour pelo nosso quarto. Ai, Rufela, mas por que mini-tour? Gente, porque o nosso quarto é bem pequenininho, então não dá pra mostrar. Nossa, né? As coisas são apertadinhas, mas são tudo bonitinho. Vou mostrar pra vocês tudo que tem por aqui. Enfim, eu tô falando um pouquinho baixo, porque o Rumeu tá dormindo e eu não quero que ele acorde até pelo menos terminar o vídeo, né? E outra, lembrei aqui, você que tá aí assistindo o vídeo e não se inscreveu no canal, mó vacilo. Se inscreve aí, cara. Eu vou dar 5 segundos pra você se inscrever. Clica aí. Não, clica aí, na moral. Clica aí, mano. Obrigada. Agora a gente já pode começar o vídeo, então roda a vida. Ó, aqui é a minha janela normal. É a minha portinha. Eu cacei tanto, mas tanto, tanto, tanto. Por causa disso aqui, ó. Dessa bendita maçaneta. Jeitinho Rodrigo Fari e Gustavo Lima de ser. Porque, assim, o pobre não consegue ser pobre, né? Ele caça algum detalhezinho. Né? Porque a porta em si, não é mal. Mas a maçaneta, onde que eu ia achar uma maçaneta dessa? Fiquei, acho que uma semana atrás dessa porta. Aqui eu tenho uns quadrinhos. É, falta ainda a foto da minha mãe e da minha avó. É que, na verdade, essas foram as fotos que eu achei. Aqui é minha irmã. Romeu Zola, Romeu. Tem o meu replicador de Wi-Fi. Do incensinho. Usei hoje, inclusive, dá até pra perceber, né? Acabei de usar. Aí aqui tem o berço do Romeu. E aqui tá o Romeu dormindo. Hum, meu Deus. Dormindo, lindo e belo, né? Não queria que ele acordasse agora, só pra terminar o vídeo. Mas depois ele pode acordar, sem problema. Gente, esse pano aqui eu ponho embaixo da porta porque eu tenho medo de entrar lagartilha. Ai, sei lá, eu sou paranoia. Quando eu tenho um paranoia com lagartilha. Guarda-roupa. O meu guarda-roupa até que tá bem arrondinho, eu arrumei ele hoje. Aí aqui é a kit de higiene do Romeu. Esse lado é o meu. Blusa. Aqui são as minhas maquiagens. Meu óculos, eu tô mentindo, viu? Eu nunca deixo assim, bonitinho. Meu óculos tá sempre jogado em algum canto. Aqui tem uma boca do Romeu que eu tenho que passar ainda. Passar um sapato. Mentira, um sapato é porque é o lugar dele. Aí tem as coisas do Maurílio aqui. Esse daqui é o perninho de boca do Romeu. Aí tem essa babalha também que eu ainda não usei porque ainda não precisei usar, né? Tô sempre perto do Romeu. Mas quando ele começar a ficar um pouquinho maior, vou usar. Aqui tem minhas gavetas. De coisa. E eu tô cheia de coisa. Meus pijamas, de outro lado. Aqui é onde eu guardo meus sapatos. E tem também coisa do Maurílio. Tem coisa do Maurílio. Aí. Oi, gente. Aqui. Eu guardo coisa de cama e toalha e tal. Esse daqui é porque o Romeu ainda não usa muito. Essa lontarninha aqui eu uso pra gravar vídeo. Porque eu não sou gato da internet de ficar comprando um highlight, tá? Mentira. Comprei antes de ontem. Aí aqui tem as roupichas. É, tem macac... Dá pra perceber que tem mais coisa do Romeu do que meu, né? Aqui são os macacões do Romeu. Eu gosto muito desse. Ele fica... Eu acho que ele fica muito bonito com esse branquinho. É... Eu tô doida pra usar esse, que ainda é grande nele, azulzinho. Esse daqui também, de dinossauro. Tem pezinho. De dinossauro, não vejo a hora do Romeu usar. Esse macacão jeans. Esse daqui, eu não sei ainda se serve nele. Eu gosto muito desse aqui também, que eu descobri que serve nele agora. Tem o meu preferido, que é esse que ele tá usando. Eu amo esse daqui. Meu Deus do céu, ele tá acordando. Eu adoro esse macacão. Olha que bonitinho. Tá acordando. Esse aqui é de girafinha. Bom dia. Isso, não bravão, hein? Tá não bravão. Tá não bravão. Me troquei. Deixa, mãe. Não bravão. Mas eu tô gringando. Mas eu tô gringando de novo. São minhas calças, minha bolsa. Tinha uma outra aqui, mas aí minha mãe... Acho que minha mãe pegou pra usar, ou eu? E tá lá em casa. Tem os meus livros desse lado. Aqui são, tipo, coisas pra repor depois. Sabonete, shampoo, lenço umedecido. Nesse daqui eu deixo... Quer ver? O que eu vou usar. Porque às vezes eu, tipo, tenho que pegar na madrugada. Aí eu não gosto de ficar caçando as coisas. Já deixo a pomada, as fraldas, tudo aqui. Que aí eu só pego esse negócio e já troco ele na cama mesmo. Eu deixo a água quente, né? Que eu fervo a água. Mamadeiras, o nestogeno. Tava dando muita cólica nele. O nã roxo. E aí a gente decidiu procurar um outro. O único que eu vi que não tinha muita reclamação do pessoal falando de cólica era justamente esse nestogeno. Eu uso ainda um nã porque eu tinha um nã fechado. Só uma vez no dia mesmo. O Zé Bonitinho acordou. Olha quem acordou. Nossa Senhora dos Bracinhos. Sem força, né? Porque de bumbum tá pesado. E aí voltando, vou virar a câmera pra vocês de novo. Vamos lá, mamãe. Vira a câmera. Tenho meu notebook. Eu trabalhei em loja, então a gente recebia muito adesivo. Duvido vocês aceitarem a loja. Aí aqui tem um negócio da capricha da minha irmã. Uma fotinho com o Maurílio. E essa lâmpadazinha que... Ela faz muito sentido à noite. E tem vezes que o povo reclama porque eu não gosto de dormir no escuro, gente. Eu gosto de dormir no quarto. Eu não gosto de dormir no silêncio. Eu não gosto de dormir no escuro. A gente detesto, inclusive. E... Aí às vezes ficam reclamando, né? Minha irmã quando fica comigo, o Maurílio. Ai, ai, que feliz da visão. Ai. Ai, aqui tem a minha cama. O meuzinho vai aparecer em... Três, dois, um. Por que choras? Oi. Tô lascada com você, meu amor. Você já é um mocinho. Tô lascada. Ele quer ficar... Olha, ele olha pra minha cara. Ele gosta de farra, né? De farra que você gosta. Não gosta de ficar... Tchim, 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 tchim. Hein? O Léo Dias vai perder pra você, rapaz. O fofoqueiro. Seu fofoqueiro. Gente, eu esqueci de uma coisa. Meu Deus, como vocês deixaram de esquecer de mostrar a gaveta do Romeu. Já venho, tá? Vou mostrar a sua gaveta. Que tá bagunçada porque você fez xixi. Se mijou ontem. Pegou assim, ó. Com pirulito. Né? Aí se mijou todinho. Né? No seu body. Uhum. Posso lá mostrar as suas gavetas bagunçadas? Posso? Já venho. Será se eu posso mostrar as gavetas do Romeu? Uma eterna bagunça. Gente, eu vou postar uma foto de como eram as gavetas dele. Antes dele nascer. Rapaz! Gente, que vergonha. É porque eu vou pegando, tipo assim. Eu deixo muito arrumadinho. Mamãe! Vou pegar ele, gente. Calma. Você sabe qual que é a sua música? Sabe ou não sabe? Me diga onde você vai. Eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. É a sua música. Onde eu vou, você vai varrendo. Nenão? Vamos mostrar agora as suas gavetas. Vira a câmera. A baderna. Eu vou colocar uma foto de como eram as gavetas do Romeu. Eu acho que eu tenho só uma foto porque eu apaguei. Rapaz, que vergonha. Mas quem já é... Ó, quem tá gestante não vai entender. Vai falar... Meu Deus, que menina bagunçada, gente. Ela não arruma as roupas do próprio filho. Mas quem já ganhou vai falar... É real. É desse jeito. Porque, gente, como é que você deixa bonitinho? Ó, ó a foto aqui. Não, olha essa foto. Olha como que eram as gavetinhas do Romeu, gente. Pelo amor de Deus. Era muito fofo. E eu tento ainda. Só que... De repente, de uma doada recemija, aí você vai lá e faz assim, ó. Você vai pegar isso daqui. E faz... Ai, agora não fez. Mas, tipo, ele bagunça. Outras coisas que já tá bagunçado, né? Aí ele bagunça tudo. E aí você fica... Ó, céus. Então... Quem tá gestante vai me achar uma tremenda preguiçosa. Mas, gente, não sou, tá? Mas quem já tá com o bebê nos braços vai entender o que tá acontecendo aqui. Porque eu arrumo o tempo inteiro essas gavetas. Pra no outro dia, ele fazer xixi na madrugada. E eu saio assim, ó. Pegando roupa pra ele. Né? Porque ele não sabe pegar roupa sorrinha. Ó você lá. Opa, que gosta de se ver, hein? Amor próprio é tudo, né? Rapaz. Olha como... Ele olha pra ele, não é nem pra mim. A gaveta do bebê é muito difícil de deixar. Eu sou toda sistemática. Eu gosto de deixar, tipo, muito arrumadinho. Só que tem hora, mano, que... Bunda. Só que tem hora que não dá, gente. Ó, mamãe. Tem hora que não dá, gente. Sério, não dá. É muito difícil. Mas eu tô pensando aqui, né? Eu vou arrumar qualquer dia desse quando tiver coragem. Porque é muita roupa, cara. O Romeu... O tanto de roupa que ele tem. Eu acho que eu não tive a minha vida inteira. Sabe? Tem muita coisa dentro. Tá bem bagunçado mesmo, hein? Mas... Caraca, eu tô um pouco envergonhada com o que eu tô mostrando nas redes sociais. Depois eu vou fazer um vídeo arrumando a gaveta do Romeu. Vocês querem? Se vocês quiserem, eu vou fazer. Vocês viram, né? Como que eu deixava antes. Enfim. Mas ele tem muita roupa. Tipo, muita mesmo. Ó, tem várias, 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 várias peças. E aí fica muito difícil de arrumar o tempo inteiro. Mas eu vou pegar um dia pra fazer. Inclusive, acho que eu vou até fazer um... Um vídeo ensinando como arrumar a gaveta. Porque agora eu tô bem envergonhada com o que eu tô mostrando nas redes sociais. E eu preciso arrumar minha reputação. Próximo vídeo a gente vai ensinar a arrumar a gaveta. Porque minha mãe tá com vergonha de mostrar essas gavetas. Hã? Dá uma risadinha. Dá uma risadinha, bucecha. Aí, eu sei que vocês devem estar perguntando. Ou não, não estão se perguntando. Mas agora vamos perguntar. E onde estão as fraldas do Romeu? Porque eu só vi um pacote de fraldas. Eu só uso um pacote de fraldas no mês inteiro. Não, vou mostrar pra vocês o abençoado. Que, como meu quarto é muito pequeno, né? Eu comprei um box com baú. Vou mostrar pra vocês o que tem embaixo do meu baú. E bora lá. Tcharam! Aqui tem umas fraldas. Ele já usou bastante. Porque ele tá usando o AM já. Então, tinha muita P. E agora tá na... Acho que no terceiro ou quarto pacote de... De M. Tem esse aqui. Muito lindo. Que eu ganhei de um amigo meu. De um casal de amigo meu. Olha, gente. Que lindo. Olha. Escrito Romeu. Só que eu tô esperando lá... É... Chegar uma prateleira. Aí, pra não estragar nem nada, né? Eu deixo aqui. Porque ninguém mexe aqui. Aí, eu vou colocar provavelmente aqui, assim. Pra colocar o Romeu. Essas fraldas aqui, gente. Você não sabe como eu arrecadei essas... Eu não, né? Vou explicar pra vocês. Vira a câmera. O meu pai queria porque queria fazer um chá de bebê. Já que eu tava naquela coisa de... Meu Deus, eu tô muito feio. Eu tô muito horrorosa. Eu não quero. E aí, entrou a onda do Corona. E eu falei... Não, eu não vou fazer de jeito nenhum e tal. E aí, o meu pai fez o quê? Você não quer um chá de bebê? Ok. Não vai ter chá de bebê. Vai ter chá do vovô. Sim, gente. O meu pai fez um chá do vovô. Sem eu. A grávida. Ele fez uma festa. Chamou uma galera do futebol. Do pessoal que ele conhece. Arrecadando fralda. Não, vou mostrar. Eu acho que eu tenho umas fotos, ó. Não, olha aqui. Tem essas fotos. Ele arrecadou, tipo, bastante fralda. E até agora. Tô usando essas fraldas que ele arrecadou. E, tipo, gente. Não tive chá de bebê, mas tive chá do vovô. Muito louco. Meu pai é doido da ideia, mas foi muito bom. Não, e o pior é que, tipo assim. Ele colocou. Ele enfeitou. Ele fez enfeite. Esquita o chá do vovô. Olha as imagens aqui, gente. Fez o chá do vovô. Chamou uma galera. E, tipo, um chá de bebê sem a grávida. Mas foi muito bom. Pelo menos ele compreendeu. Eu queria muito estar. Mas, tipo, eu tava num momento meio... E também por causa do corona. Tava começando a fase do corona. E aí eu falei, já. Aí eu não fiz nada, mas ele fez. E ajudou muito. Tá ajudando bastante até agora. Porque a gente não precisou comprar fralda. E é isso, meu povo. Esse é o nosso canto. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E dessa vez eu vou deixar o meu Insta. Porque pediram nos últimos comentários. Que eu não tinha colocado. Meu Insta é esse daqui, ó. Arroba Ramasolim. Quem quiser, segue lá. Posto sempre bastante coisa do Romeu. E é isso. Beijo!